Pedro não vai com a gente? Ele ficou de ir na delegacia assim que saísse do quartel. Ele deixou você sozinha? Eu não estou indo sozinha, estou indo com você. Vivi, me promete uma coisa. O quê? A gente vai lá falar com o delegado, mas quando eu chegar lá eu vou conversar com o Lincoln sozinho, combinado? Eu também queria falar com o Lincoln, demorou? Por favor, Vivi, o Lincoln pode te ofender, a gente não sabe o que ele vai falar, né? Deixa que eu me entendo com ele, por favor. Tá bom. Deixa que eu abro. Olá. Oi, bom dia. Bom dia. É a senhorita Vivi? Sou eu mesma. A senhorita. Obrigada. Tchau. É você que me mandou? Não, me desculpa. Ah, desculpa. Deve ter sido a Votoquinha. Com certeza foi a Votoquinha. Não podia ir no seu aniversário ontem, mas pensei em você o dia inteiro. Do seu grande admirador, com saudades, um beijo. É, com certeza não foi a Votoquinha que mandou, né? O cartão não tá assinado. Ah não, né, demorou? Você não vai ficar emburrado por causa disso. É estranho, né, Vivi? Deve ter sido alguém lá na tua pensão. O seu Roberto, o Cazé. O pessoal é super esquecido. Com certeza alguém mandou esquecer de assinar o cartão. É, pode ser. Olha aqui, demorou. Vou colocar essas flores num jarro e depois a gente vai pra delegacia. Tá bom? Tá. Opa, opa, calma aí, calma aí. Onde é que vocês pensam que vão? Nós viemos conversar com o delegado Fausto. Sobre a prisão do Lincoln ontem à noite. É, mas vocês não podem entrar na sinal, isso aqui é uma delegacia. Nós sabemos que é uma delegacia. É, você principalmente deve saber, né, demorou? Ô, Xavier, o que você quis ensinar com isso? Nada, nada. Nada. É que o demorou é o menor de rua e deve ter entrado em muita delegacia, né? O demorou não vive mais na rua, Xavier. Ó, a gente não veio discutir com você, não. A gente veio conversar com o delegado. Tudo bem. Vocês esperam aqui, eu vou ver se ele pode atender vocês, tá? Tá bom assim? Ô, muito obrigada. Eu odeio esse cara, Vivi. Eu tenho certeza que ele tá envolvido nessa maçã do Lincoln. Pedro e os outros tinham que conseguir um jeito de pegar o Xavier no flagra. Ele é malandro, Vivi. É esperto. Ele não vai deixar se pegar fácil, não. Ainda mais se ele tiver como cúmplice da viola. Demorou, você ainda tem alguma dúvida disso? Vocês podem entrar. O delegado Fausto vai receber vocês. Entrando aí. Oi, delegado. Como é que tá? Oi, delegado. Tudo bem? Oi. Tudo bem? Os parabéns pelo aniversário ontem, hein? Ah, 16. Que bom, né? Então, espero ganhar um bom presente do senhor. Meu? Queria que o senhor conseguisse capturar quem tá por trás dessa armação com o Lincoln. Ah, mas isso não é presente, não, Vivi. É meu trabalho. O que que é? Ele não falou nada, né, delegado? Não. Eu interroguei ele ontem à noite e ele disse que não trabalhava pra ninguém, não. Que era tudo invenção dele. Isso é mentira, Droninho. Deve ser a dona Vilma. Opa, não vamos fazer acusações sem provas, hein, Vivi? Um minuto. Alô, delegado Fausto? Ô, delegado, como é que vai? É o delegado de Imperatriz, no Maranhão. De Imperatriz? É, foi onde o corpo dele foi fechado queimado dentro do carro. Então já saiu o resultado da perícia? Como? Você só pode repetir, por favor? Sei. Sei. Obrigado por ter avisado, viu? Nós vamos ficar alertas, sim. O que que houve? Se eu tiver alguma informação, eu ligo. Pode deixar, pode deixar. Tchau. O que foi? Saiu a perícia do corpo encontrado no carro. E aí? O corpo não era do Lipe, não. O Lipe tá vivo. Vivo? Mas não encontraram os documentos e o anel do Lipe dentro do carro que pegou fogo? Encontraram e aí é que tá o problema. Porque se o Lipe se deu o trabalho de forchar a própria morte, é porque ele pretende atacar de novo, né? Oh, meu Deus. Oh, Deus. Será que ele vai vir atrás de mim? Ele vai vir atrás de mim, seu delegado. Calma, 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 Vivi. Olha só, pode ser que ele tenha ficado no Maranhão, pode ser que tenha voltado pra São Paulo. Calma. Como é que ele tem certeza que não era o corpo do Lipe mesmo? Pelo exame da arcada dentária. Eu passei umas informações pro delegado Imperatriz a respeito do Lipe, que ele morava lá com a mãe, no interior de São Paulo. Informações que a Vivi passou pra gente. E eles encontraram o dentista que cuidava do Lipe. Então não tem erro, né? É o Lipe mesmo. A arcada dentária do corpo que encontraram no carro queimado não batia com a ficha que o dentista do Lipe forneceu. Delegado, com a experiência do senhor, você acha que o Lipe vai voltar pra atingar? Criminosos são imprevisíveis, né, Demolou? Mas eu acho bom a gente ficar alerta. Então eu quero proteção policial, delegado. Eu quero que ele vá vir atrás de mim. Ele tinha jurado que ele viria atrás de mim, delegado. Eu preciso de proteção. Calma, calma, Vivi. Sem pã, hein? Calma. Por favor, calma. Olha só. Nós vamos fazer tudo o que for possível fazer. Mas uma viatura policial à sua disposição, infelizmente, eu não posso colocar porque nós ainda não temos uma ameaça de perigo real. Mas que não tem ameaça de perigo real? O Lipe tá forjando a própria morte. É óbvio que ele vai vir atrás de mim e eu preciso. Ele não ia se dar esse trabalho todo à toa, delegado. É, mas nós não temos certeza de que ele tá vindo aqui atrás dela. Talvez se você contratasse uma segurança particular, entendeu? Olha só. Eu, como delegado, tenho responsabilidades com patrimônio público. Uma viatura na porta da sua casa só com perigo real, entendeu? Desculpa. Nós vamos conversar com o Pedro, sim, delegado. É bom pensar em contratar uma segurança particular, Vivi. É. Delegado. Sinceramente, você acha que o Lipe viria atrás de mim? Infelizmente, eu acho sim, viu? Obrigado pela sinceridade. Agora, se ele vier, eu te dou minha palavra que eu vou prender ele. Javê. 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 Quem é que tá te pagando, Javê? Cala a boca, Pivete. Eu acho justo a saber, né? Sou o que tão me ferrando nessa. E tu vai se ferrar muito mais, se abrir o bico. Mas tu vai me ajudar a sair daqui, não vai? Eu vou. Eu vou te ajudar. Se tu você ficar na toa, fica calado que eu te ajudo. Se você contar alguma coisa pro delegado, tu vai sair daqui, mas eu nunca chamo. Já entendi o recado. Talvez o delegado já dê mais uma prensa hoje. Vê se segura a tua língua. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.